salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método solo após hotfix e você está duplicando carros rapaziada exatamente isso galera o que já era fácil por incrível que pareça ficou mais fácil ainda tá bom o método solo do fliperama teve um hotfix quando você vinha com o seu centro de operação móvel perto aqui da garagem do fliperama não aparecia mais a bolinha do cassino mas galera impressionante o que era fácil ou mais fácil ainda tá bom então para fazer esse glitch aqui vamos precisar do centro de operação móvel tá bom ele precisa estar vazio ok vazio tá bom vou precisar ter o fliperama a garagem dentro do fliperama um carro que você é vai perder então compre RH8 deixa ali dentro que você vai perder tá bom fliperama centro de operação móvel tá bom galera é insano olha que fácil vamos ligar agora em qualquer garagem tá bom que tenha o carro que vocês queira duplicar tá bom então vamos ligar pode ligar aí você duplica tá bom galera o easy slavon ou carros da bn carro super não tem valor de venda cópia porém você consegue duplicar mas vende vende o original e fica com a cópia tá bom porque carro super que vende na legendária e não dá para ganhar grana com eles ok então pessoal a parada é o seguinte ó vou chamar um easy aqui olha só que insano primeiro passo vocês chamam o centro de operação móvel e para eles não para aqui não tá bom se para aqui perto não aparece a bolinha do centro de operação móvel para aqui aonde aparece a bolinha ali azul para ali do outro lado tá bom para ali para em qualquer lugar não para grudado aqui não se não vai dar ruim tá bom galera ó presta atenção o meu easy chegou aqui beleza eu quero duplicar esse carro que esse carro dependendo da tunagem vale quase 2 milhões de dólares aí tá bom a duplicada beleza 1 milhão e 800 1 milhão e 900 1 milhão 750 dependendo da forma que você turma galera olha que insano você pega um carro de rua olha que loucura você pega um carro de rua centro de operação móvel tá com armazém pessoal no espaço 3 tá eu consigo colocar carro aqui dentro seta para direita vou colocar um carro de rua tá o easy que ficou lá fora já perdeu rastreador galera é loucura dá para ver isso eu não é insano não é insano isso tá louco galera olha só saímos aqui para o lado de fora olha só que loucura o centro é o seu easy o carro que você vai duplicar perdeu rastreador olha lá olha ali galera assim rastreador não fala a verdade ah tá louco bicho olha aí ó tá bom então deixa ele aí beleza perdeu rastreador é como se não tivesse carro no mapa olha lá nada tá bom então a parada é o seguinte gente vamos entrar no nosso fliperama tem que ter o fliperama ativo já fez as preliminar lá montou o fliperama vamos entrar vamos entrar pela garagem mesmo tá bom para poder abrir a porta do porão você entrar pela entrada normal você vai ter que apertar a seta para a direita lá naquela máquina que abre a porta para você ir para o porão você tem que ter a garagem aqui no fliperama tudo isso você vai no site lá onde vende o fliperama e faz a renovação beleza você precisa ter um carro que você vai perder eu já vou colocar oito aqui tá bom galera ó esse carro eu vou perder esse glitch duplica com placas limpas mas irmão que que é placa limpa a placa não sujou não galera placa limpa é quando o glitch duplica com a nova matrícula isso é muito bom quando você escutar assim família duplica com placa limpa e um canal mostrar para vocês é coisa boa tá bom é que ganha uma nova numeração não fica com placa repetida tá certo então galera dukebox essa máquina aqui ó seu fliperama ele tem que tá ativo igual o meu tá ativo e essa máquina dukebox ela vem quando você ativa ela tá ó galera grudou aqui ó muito fácil mudou tá gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões tá bom e no titânico aqui na tela preta já fica seta para direita tô apertando seta para a direita vou confirmar e apertando seta para a direita apertando 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 tá bom eu a tela preta aqui parou de apertar seta para a direita galera olha só não o que ficou o que já era fácil ficou mais fácil ainda então vai arrebentando no botão de like é duplicação solo sem ajuda sem seguir com o modo de mira diferente chegou aqui no menu do do serviço aqui no lobby você pega e sai saiu olha só família ó tô com o menu da junk box já tá bom é isso que você vai fazer e eu corro aqui com r1 um com né porque a minha configuração fps padrão 2 você vai apertar de configuração controle e aí eu corro com o menuzinho ali em cima aberto tá vendo o menuzinho ali ó bugou o menuzinho da jukebox tá ali aberto aberto ali em cima tá bom e aqui a parada é o seguinte ó vou vir pela porta lateral do carro pela passageiro vou clicar para entrar y no xbox triângulo ps4 quando ele colocar a mão na porta para fechar você aperta bbb ou bolinha 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 se tiver no ps4 e fica acelerando depois tá bom cliquei para entrar no carro ó ele vai entrar quando ele colocar a mão na porta para fechar eu aperto bbbbb e acelero ou bolinha 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 acelero só isso vai dessa bugada louca vai dar um flash ele vai aparecer em pé do lado de fora do carro e a gente vai aparecer do lado de fora de a pé por irmão eu fiz aqui apareci com carro é porque você fez um tempo errado faz direito faz com calma e faz de novo tá bom é só repetir beleza olha só galera não já era tá bom corre até o local onde tem o carro tá bom que você deixou aqui fora sem rastreador tá certo olha só placa 552 tá bom 552 cuidado para não morrer aqui nesse espeto clica para entrar no carro final da placa 552 e ó 285 pegou a placa daquele carro que tava no fliperama que a gente fez o bug ali agora pronto carro duplicado já era mas irmã é só isso é só isso agora liga no seu no menu de interação né vai lá solicita o centro de operação móvel e você vai salvar esse carro duplicado no centro de operação móvel galera é loucura é loucura vai arrebentando no botão de like sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do whatsapp se você não for inscrito do canal se inscreve aí ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal aí você fala assim mas irmão ó pera aí vamos por aqui ó seta pra direita a armazém lotado porque tem um carro de rua tá bom aí esse carro de rua vai parar lá na boate depois não dá um fim nele tá puxa para fora e pau mete bala nele explodiu aí você fala irmão é quero duplicar de novo você quer duplicar de novo vamos deixar tá e vai ter que deixar ele vazio de novo esse carro aqui essa armazém tá bom galera e aí você repete o processo tá bom repete o processo aí de é você pode pegar tá bom galera pega esse carro aqui substitui lá no carro de rua ó você pode fazer isso aqui ó substitui no carro é eu tô com a armazém lotado tá ó eu tô com a armazém lotado não tô com a garagem cheia aqui no fliperama tá e assim facilita para a gente poder duplicar de novo tá bom então vou substituir em cima do carro de rua a provavelmente ele tem que tá aqui mano vai pra onde pra nárnia aí tá aqui ó lá esse é o carro de rua vou substituir em cima saio lá pra fora tá bom exploda aquele carro de rua beleza e aí galera compra mais carro gratuita aqui dentro tá do fliperama você duplicar de novo tá bom e aí galera tira aquele carro de rua de dentro de operação móvel explode ele vai ficar vazio liga para o mecânico pede um carro que você quer duplicar de novo e repete o mesmo processo tá bom compra carro de compra RH8 ou um carro que você queira perder né compra cara em rebel um fliperama tá bom e faz de novo e é só isso eu nem vou duplicar de novo se já entenderam tá bom só dessa manobra aqui para vocês poderem entender como que vocês vai fazer o massivo tá bom que é um atrás do outro beleza então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto arrebenta no like em seu pouquinho e aí e aí e aí